Oi gente, bem hoje eu vou gravar o vlog, primeiro acho que é o primeiro vlog do canal e desculpem eu não tenho colocado o vídeo ontem que eu saí e tal, enfim, hoje eu vou fazer um vlog indo pro cinema que hoje eu vou assistir a pressão McG Hero, super feliz porque somos os criadores de Enrolados, Frozen e The Town Hall três filmes ótimos, eu amo filmes e são da Disney e hoje eu vou levar vocês para até o cinema pena que eu não vou poder gravar o cinema, sabe, mas eu vou gravar a minha chegada até lá, então vamos lá e gente, é, peraí, e gente, hoje eu fui picada por uma abelha e dói muito, nunca, nunca sejam picada por uma e deixo uma coisa aqui, e eu tô com esse look, eu tô com essa blusinha tipo borboleta, essa leg preta e esse sapatinho adinho do brato, lindo, até na minha foto, enfim, é, tô com essa tiarinha e esse paninho de pedra aqui, não tô com o cinema, fica mais tudo bem, enfim, gente, é, vamos ficar meio baixo deixa eu só abrir, peraí, não liguei para o banheiro vou levar vocês com o lar, e isso pode ser a parte 1 do vídeo, porque... pode... desculpa, buguei a câmera pode desligar e aí eu vou ter que fazer a parte 2, tá, então vamos lá eu vou dar um beijo na minha mãe, por isso eu vou pausar, e enfim, vamos lá gente, vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Oi, gente. Tudo bem? Bem... Acho que tá botando carro agora, não. Tchau, botando carro... Aqui. Tá? Garagem. E... E agora... Daqui a pouco a gente vai sair. Minha vó foi... Ali tomar remédio dela. E a minha chica... Tava dentro da casa também. Então é isso. É... Daqui a pouco eu volto. Beijo. Tchau. Tchau... Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.